O Lula é o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus No ar já não se vive sem farinha e pirão Não há, não há Haveria motivos pra gente desanimar Se houvesse um remédio pra AIDS remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira há de seguir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem só tem mal pra dar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus No ar já não se vive sem farinha e pirão Não há Não há Não há Haveria motivos pra gente desanimar Se houvesse um remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira há de seguir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Do Guarujá do Guarujá do Guarujá Do Guarujá do Guarujá do Guarujá De gente de bem só tem mal pra dar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Glória Glória